A morte é a única liberdade, a única herança deixada pelo Deus desconhecido, o encoberto, o objeto sempre identificado, o desobjeto, o Deus objeto. O mais importante naquele cartaz, poucas pessoas já observaram, não é o punhal, não é o sol, o que revoluciona tudo é a tipografia em duas colunas. Então isso divide o cartaz ao meio e dá um movimento ao punhal, como se o punhal tivesse descido e cortado as letras no meio. Divindade do duro, totem, futuro total, tal qual quero, canto. A primeira manifestação artística com estudo no Tropicália foi uma exposição que o Helio Ticica fez no movimento de pintores do Rio de Janeiro, chamado Nova Objetividade. Ele define a Tropicália como uma utilização dos conceitos de Oswaldo de Andrade sobre antropofagia. Falar de qualquer coisa dessa época é um pouco falar de mim e da minha turma. A nossa turma, o espírito do tempo, é essa geração de pessoas que estavam todas, de uma maneira ou de outra, interligadas. Glauber Rocha. Quando ele faz Terra em Transe, aí você vê os mesmos componentes que você vai ver no Rei da Vela e uma série de outras manifestações que estavam sintonizadas com isso que eu chamei do Zeitgeist. O que é a vida? Um trampolim sobre o nirvana. A gente queria, com a palavra tropicalismo e tropical, definir uma brasilidade. No mapa da Guanabara, é que eu leio a minha sorte. Azul na zona sul, morte na zona norte. Quando eu saí da prisão, eu vi a diferença. Ninguém mais queria conversar comigo, porque os homens estavam atrás de mim. Todos fecharam a porta. Todos. Entre todos os amigos que eu tive, eu vou dizer com certeza que ele foi o melhor amigo que eu tive. Na minha vida foi Glauber. Não é o maior, o melhor amigo da minha vida. Às vezes a gente brigava, no Idade da Terra mesmo, a gente acabou brigando aqui na Bahia. Ele foi para Brasília, ficou meu inimigo. Mas antes de terminar o filme, no Rio de Janeiro, ele me procura de novo e diz, não, agora nós temos que terminar o filme. O Brasil é esse país assim, entende? É tragicamente não cartesiano, entende? Agora entendo este nó que não desata. Eu preciso ser Rogério para também ser Ragonata.